Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Esir da Soft 99, estou aqui na MCC Estética Automotiva de um parceiro nosso aqui de Londrina, Paraná. O Marcos, que é o dono aqui da Estética, ele está com um probleminha num carro, um carro que ele está fazendo aqui, e esse carro está com os para-choques ressecados, certo? Está bem feio, já está bem esbranquiçado, inclusive, né? E ele ligou para a gente, ficou sabendo que nós estávamos com um produto novo aqui no Brasil, que é o Nano Hard, que é um restaurador de plástico, ele é um coach, tá? Porque é um coach que tem uma alta durabilidade, você vai passar no plástico do carro, ele pode durar até um ano, tá? Essa proteção, essa restauração, não é aquele produto à base silicone que você passa e logo, logo ele já sai, já sai com lavagens, é uma coisa bem diferente, bem legal, e nós vamos mostrar para você como que você vai restaurar os plásticos do seu carro, ou até proteger, tá? Se o plástico, de repente, não está esbranquiçado, mas você não quer que ele fique esbranquiçado, que ele fique velho, então você passa o produto para ele proteger os plásticos do seu carro. O legal é que ele traz repelência e não fica aquele brilho, aquela coisa melada no carro, ele fica o plástico novo, como se estivesse saído da fábrica, tá? Está curioso? Quer saber como é que funciona o produto? Então vamos lá, roda a vinheta, bora trabalhar, né? Vamos lá! Galera, é o seguinte, ó, então esse aqui é um Fiat Doblô, tá? O plástico dele é cinza, né? O plástico dele não é preto, mas olha só, gente, está bem ressecado, acho que dá para ver aí, né? Está bem ressecado. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer só a metade aqui do paralama, vamos passar uma fita, vamos fazer só a metade, para vocês poderem notar a diferença do meio a meio, para saber se deu diferença, se o produto é bom, e no final nós vamos fazer uma lavagem para mostrar para vocês se o produto sai ou não sai. Galera, então é o seguinte, o produto aqui, ó, ele vem com essa esponjinha aplicadora, você pode dividir ela no meio, vem duas na verdade, tá? Para você poder fazer a aplicação do produto, e ele vem também aqui o frasquinho, ó, o frasquinho é esse aqui, que tem o coach, que você usa para fazer a aplicação, tá? Galera, antes de você passar o produto, o importante é lavar bem o carro, fazer uma lavagem do carro, limpar bem a peça, não pode ter nenhuma sujeira, tem que desencardir mesmo, arrancar todo quanto é tipo de sujeira, secar bem, e aí começar a aplicação, tá? Então é isso que eu vou fazer agora. Bom, galera, vamos lá então, vamos fazer aqui eu aplicar o produto. Passei uma fita aqui, para dividir o meio a meio, para depois a gente ver a diferença, e a gente passa uma fita em outras partes do carro, é uma fita crepe normal, para quê? Para que o produto não pegue na lataria, não pegue em outras partes e suje o carro, tá? Então fica mais fácil para a gente poder trabalhar. Então, é o produto, tá? A esponjinha, que a gente vai dividir ela aqui no meio, certo? Você vê que elas são duas. Se for uma parte bem pequena do carro que você quer fazer, por exemplo, uma maçaneta, alguma coisa assim, você pode até cortar ela aqui no meio, para economizar um pouco de produto, tá? Então nós vamos usar as esponjinhas e uma flanela de microfibra, para depois a gente vai fazer um lustro, um lustro final do produto, após cinco minutos a gente passa, espera cinco minutos, e faz um lustro final para igualar e deixar o produto curar, tá? A cura do produto, ela ocorre em 24 horas, então durante 24 horas você não pode molhar, tá certo? E a cura total do produto, de três a quatro dias, aí está curado totalmente mesmo, bem tranquilo, já pode pegar barro, pegar o carro aí e ir para a chuva, que não tem problema nenhum. Só um detalhe, gente. Quanto mais ressecado tiver o plástico, mais ele vai sugar o produto, tá? Lembrando que esse produto, você pode usar ele em plástico poroso, que é o caso desse para-choque, ou até plástico liso também, não tem problema nenhum, ele vai criar essa camada de proteção, tá? Então vamos passar mais produto aqui. O interessante desse produto, olha só, ele tem uma resistência de até 300 graus Celsius, então você pode usar para fazer partes internas do motor também, aquelas partes plásticas que ficam dentro do motor, não tem problema nenhum, porque ele tem uma super resistência à temperatura, olha só que legal. Bom, galera, então é o seguinte, já passamos o produto, vamos aguardar 5 minutos, marcar o relógio 5 minutos, e vamos fazer um lustro com uma flanela para remover o excesso, tá bom? Galera, é o seguinte, então passados 5 minutos, agora a gente vai pegar uma flanela de microfibra, só para remover o excesso, tá? Caso tenha ficado, então a gente faz um lustro normal, certo? Não tem segredo, vai passar um plano mesmo, né? Para fazer esse lustro final. Tá pronto, tá aplicado, não tem segredo, muito fácil, tá? Só lembrando, mais uma vez, que esse produto pode ser utilizado em plástico poroso ou plástico liso, o mesmo procedimento para aplicação, tá? E eu acho que é melhor cortar a esponjinha no meio, que vai te dar um rendimento melhor do produto e uma maneira mais fácil para trabalhar também com a esponjinha, tá? Então isso é uma dica que eu acho que vale a pena a gente utilizar, certo? Vamos tirar agora a fita para ver como é que ficou o produto? Vamos lá! Nossa, gente, olha isso! Dá para ver, né? Vou tirar aqui a câmera do tripé. Galera, dá uma olhada, olha a diferença que ficou. Muita diferença, muita diferença. E o bacana, sabe o que é? É que esse brilho aqui, na verdade, essa peça, ela não ficou brilhosa, ela não ficou melada, sabe? Não ficou aquele negócio melado. Parece, o aspecto é como se fosse um plástico novo mesmo, né? Tanto que o produto realmente é um restaurador, ele não é um revitalizador. Então ficou com uma cara de plástico novo, como se tivesse saído da fábrica. Ficou muito bonito, mas muito bonito mesmo. Isso porque esse plástico aqui ainda é um plástico cinza. No plástico preto dá mais diferença ainda, tá, gente? Galera, eu estou aqui com o Takahashi. O Takahashi é técnico da Soft 99. Ele está comigo aqui para a gente acompanhar, né, o vídeo, o teste do produto. E agora nós vamos fazer uma lavagem aqui, tá, no para-choque, para mostrar para vocês que o produto não sai com lavagem e que ele tem repelência à água e à sujeira, tá? Então vamos lá, Takahashi. Vamos mostrar para a galera aí. Pessoal, nós vamos fazer uma lavagem, então, só lembrando que nós não deixamos o produto curar ainda, tá? Porque não temos tempo para isso, mas o Takahashi já vai fazer a lavagem aí. Vai lá, Takahashi, manda ver. Jogando um APC, né? Ele gera uma repelência, olha só, né? Lavou a primeira vez, né? Seca aí, Takahashi, para ver se vai dar diferença. Olha lá, não mudou nada, nada. Nós já fizemos a peça inteira, tá? Só para mostrar para vocês. A peça inteira aqui foi feita já com o produto. Vai, Takahashi, faz mais uma lavagem aí para mostrar para o pessoal. Aí, deixa o produto agir um pouquinho. Pode esfregar com a luva, né? Aí. Pode esfregar. Aí, galera, não mudou nada, 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 nada. É isso aí, ó. O produto não sai com água, não sai com lavagem. Bom, galera, então é isso aí. Acho que mais um produto testado e aprovado, né? O Nano Hard aqui, ó. Lançamento aí da Soft 99. Da Soft 99. Bom, galera, então é isso aí, ó. Mais um produto, Soft 99, o Nano Hard, né? Esse rapazinho aqui, ó. Testado e aprovado, tá? Eu achei sensacional. Não fica aquele negócio melado. Fica fantástico, tá? Não esquece de deixar o seu like para a gente. É muito importante. Ativa o sininho de notificação. Sempre quando sair um vídeo novo, você vai receber a notificação e vai ficar por dentro das novidades e as dicas da Soft 99 para você cuidar do seu carrão, tá bom? É isso aí. Valeu, gente. E até o próximo vídeo, hein? E aí E aí E aí E aí